Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo estou aqui com uma lista de cupom de desconto da Netshoes atualizado, tá? Eu vou deixar o link pessoal dessa lista de cupom Netshoes atualizado aqui na descrição do vídeo está o link O link também está aqui abaixo no comentário fixado Então quando você clicar no link da descrição ou no link do comentário fixado Você terá acesso a exatamente essa lista aqui galera De cupom de desconto Netshoes atualizado, tá? Lembrando que todos os meses essa lista de cupom Netshoes ela é atualizada Por exemplo agora em agosto, setembro, outubro, novembro sempre vai sendo atualizado aqui os cupons, tá? Vão chegando novos cupons, novas ofertas Eu estou aqui galera no site do cupom 99 Cupom 99 que é um site de cupom de desconto parceiro da Netshoes Então por conta dessa parceria do cupom 99 com a Netshoes Você tem acesso aqui galera todos os meses a cupom atualizado, tá? Então a minha recomendação desse vídeo é que você fique comigo até o final do vídeo Logo vou te mostrar mais alguns cupons e desconto de lojas bônus Vou te passar mais algumas dicas legais Então no momento galera tem aqui os cupons, tá? De 10% e 15% Além de promoção em produtos Nike Camisas de time nacionais e até 83% de desconto em tênis selecionados Pode ser que quando você acessar o link aqui da descrição galera Já vai ter chegado novos cupons, novas ofertas Porque está sempre sendo atualizado, tá? Então olha só, a primeira oferta até 83% de desconto em tênis Além de cupom tem tênis também É no caso oferta de tênis Então você clica em ativar oferta Ao clicar em ativar oferta você é redirecionado para o site oficial da Netshoes Com uma lista de produtos na promoção Está mais barato em relação ao preço original, tá? Está mais barato em relação ao preço original Tem cupom também que você pode pegar aqui, tá? O cupom de 10% Tem cupom de 15% Então suponhamos que você queira um cupom de 15% Você para pegar o teu cupom é bem simples Você vem aqui galera E clica em ver cupom Ao clicar em ver cupom O cupom 99 já te dá acesso ao teu cupom de desconto Netshoes E já copia o teu cupom no automático A única coisa que você vai ter que fazer agora É clicar em ir para o site Ao clicar em ir para o site Você é redirecionado para o site oficial da Netshoes Com o teu cupom de desconto Netshoes copiado no automático Então você escolhe um produto Que você quer comprar agora E você cola esse cupom no carrinho de compras Para ganhar o teu desconto, tá? Então suponhamos que eu vou comprar essas meias aqui, né? Eu compro aqui, eu coloco no carrinho Vou pegar o tamanho aqui, 34, 38 E aqui galera, eu já tenho outro para adicionado Vou deixar só um aqui, ó Vou deixar só as meias aqui no carrinho Aí você vem aqui galera Na opção de cupom de desconto Clica em adicionar Aqui você clica em cupom de desconto Com o botão direito do mouse Clica em colar Se você está pelo celular Segura o dedo na opção do cupom de desconto E clica em colar Colou o cupom, dá um aplicar Para ganhar o desconto do cupom de desconto Netshoes Em parceria com o cupom 99 Se por exemplo, galera Aparecer a mensagem para você Cupom expirado Cupom inválido Significa que o cupom Já atingiu o limite de uso Tá? Por exemplo A Netshoes libera aqui Por exemplo, cupom de 15% 500 cupons Quando esses 500 cupons atingem o limite de uso No caso, 500 pessoas utilizam o cupom Finaliza a compra O cupom automaticamente expira E você tem que esperar vir Uma nova remessa de cupons Para utilizar o cupom funcionando Os cupons não duram para sempre Eu sempre falo aqui nos vídeos Então é além Da lista de cupom de desconto Netshoes Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O link No comentário fixado Também vou deixar para você aqui na descrição Os grupos do WhatsApp e do Telegram Do cupom 99 O cupom 99 Ele é no caso um site de cupom de desconto Que tem esses grupos no WhatsApp e no Telegram E você pode entrar nesses grupos Pelo link aqui na descrição do vídeo Então quando você entrar dentro dos grupos Você vai ter acesso diariamente De segunda a sexta-feira Um monte de cupom de desconto Da internet Tanto cupom Netshoes Como também cupom para outras lojas da internet Hoje o cupom 99 Já é parceiro de quase mil lojas Então você consegue cupom Para um monte de lojas da internet Vou deixar também Aqui abaixo no link Do comentário fixado Cupom de desconto De lojas bônus Tá? Então é a Os cupons de lojas bônus para você hoje São cupons da Centauro Cupom 99 Também tem parceria com a Centauro Você consegue um monte de cupom aqui É... Segunda loja bônus é a Food Fanatics Tá? São lojas extremamente parecidas com a Netshoes Vendem produtos semelhantes Então cupom 99 Também parceiro da Food Fanatics Terceira loja bônus é a Nike Você também compra na Nike Mais barato aqui galera Tá? No cupom 99 E quarta loja bônus é a Adidas Também compra na Adidas Com desconto Bem bacana Tá? Então esses são os cupons De lojas bônus Todos os links Que você está precisando Estão ou na descrição do vídeo Ou no link do comentário fixado Ok galera? Então basicamente Esse aqui é o vídeo Eu espero de coração Que eu tenha te ajudado Com esse vídeo Se eu te ajudei Deixa muito like Se inscreva no nosso canal do YouTube Isso vai estar ajudando bastante Me motivando a gravar mais vídeos pra vocês Qualquer dúvida que você tem Em relação ao vídeo Comenta aqui abaixo nos comentários Estarei te respondendo Na medida do possível Ok galera? Então deixa o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu! E tamo junto! Tchau!